Gente, começando mais uma investigação, hoje temos uma história aterrorizante para trazer para vocês uma investigação top. E é Sandro Silva, mais um vídeo para vocês, Rafael na câmera. Salve galera do Cassatão aí para mais uma. O Daírio é conosco. Estamos aí, se é podendo mais uma vez, vamos ver o que... Palavrão. Não, mas eu estou cagando em medo, não traz essa peça aí. É gente, o Daírio aqui está com medo porque a história desse local é uma história perturbadora. É uma história onde uma mulher, ela mexia com magia e feitiçaria e tudo mais. E ela acabou falecendo e deixando a casa abandonada. E a gente veio gravar para vocês esse local que é muito perturbador. Aqui fora a gente já sente uma energia bem ruim do local. E a gente veio gravar para vocês essa casa e trazer a história dessa mulher que dizem... Que falavam para ela a velha satânica, né? A gente não gosta de ficar usando muito essas palavras, né? Mas é como eles chamavam aqui na região. E depois que ela faleceu, a casa começou a ter manifestações muito fortes. O pessoal enxerga luz acesa lá dentro, não tem luz, né? Não tem luz. A gente já vê aí, já... Lembra aquele dia? Nós viemos aqui? Nós só chegamos na frente, né? A gente não gravou. A gente não gravou. Não deu muita coragem, nós estávamos só nós dois, né? Então, assim, ó gente. A casa, o pessoal vê luz acesa e dizem que passa também uma... Como se fosse uma luzinha. Uma luz amarela que pega e entra para dentro da casa. Cara, é relato dos vizinhos. Então a gente veio gravar para vocês essa lenda, essa história. Não é uma lenda, é uma história verdadeira. É forma de dizer lenda, né? Vamos gravar para vocês e trazer essa investigação agora. Já vai se fortalecendo e indo super like, deixando joinha, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ser mais um membro, mais um investigador do Caça Sobrenatural. Tia Zada, preparado para gravar? Vamos lá? Nem um pouco. O que, Dair? Nem um pouco preparado. Você está com medo, né? Não, olha, olha, olha aí. Você viu como começou um ventinho do nada? É, mano, que negócio esquisito. Vamos pegar então, pessoal. Deixa eu ver, olha a casa ali, gente. A casa ali. Tá bom, mostra ali. Você pega as manhã ali? Pega. Você quer entrar lá para dar uma olhada na casa? Eu vou ler uma entradinha já para ver. Gente, que casa assustadora, hein? Meu pai amado. Licença. Se tiver alguma coisa aqui no local, peço licença. Não estou aqui para causar nenhum medo, nem causar nada de ruim para vocês que estão aqui. Cara, os piais já estão vindo aqui. Cara, é assustador, hein, cara? Olha quanta coisa aqui, ó. Gente, tem uma mesa aqui. Tem uma mesa parada aqui no lugar, né? Antiga. Muito antiga. Fez barulho aqui dentro da casa. Credo, cara. Já barulho aqui dentro. Que estranho, mano. Piazada, já está fazendo barulho aqui dentro, ó. Piazada. Deu um barulho lá. Lá dentro, cara. Sério? Estou falando sério, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui foi eu que bati agora. Agora eu fui eu que bati. Fez um barulho, eu não sei o que dizer, fez um barulho lá dentro, cara. Cara, muito esquisito, mano. É, mano? Não, estou falando sério, velho. Estou falando sério mesmo. Ó, Zan. Hã? Ó, caderno foi no último ali. Hã? Hã? Bora, eu estou se afim. Como assim? Eu vou deixar a palha de aqui, só. Foi no último? Foi, foi no último. Foi no último. Fala, louco, mano. Nossa, que armário antigo, mano. Sou senhora, velho. Aqui eu também já tinha filmado, né? Tem uma mesa bem... Uma... Ó, passa aí, Zan. Que bom passar a mesa aqui, assim. Como que é o nome disso aqui mesmo, Polaco? Jarra? Jarra antiga, né? É. Cara, tem uma cama antiga aqui, velho. Conheço, mano. Cara, que interessante. Olha, cara. Tem umas louças antigas aqui, ó. Tem uma chaleira ali também. Deixa eu filmar aqui. Muito antigo isso aqui, cara. Ó, isso aqui é coisa de uns 70 anos atrás, esses... É. Esses negocinhos. Tá louco. É muito uma chaleira também, né? É. Cara, é assustador, hein, cara. Olha quanta coisa que eu vou botar numa mesa aqui. Cara, é assustador, hein, cara. Olha quanta coisa que eu vou botar numa mesa aqui. Olha quanta coisa que eu vou botar numa mesa aqui. Olha quanta coisa que eu vou botar numa mesa aqui. É. Antiga. Cara, precisa ter um armário aqui. Fui, fui eu que bati aqui. Fui eu, Der. Aqui eu meti na gaveta. O Der tá meio assustadinho um pouco. Tá. Não, foi você, Alves, ó. Olha que foi. Não foi, mano, fui eu. Cara, cara, mas essa mulher morava aqui, o Der e... É, eu não sei, Sandro. Ela mexia muito com uma cuba, sabe? Ah, não sei. Tá ligado. É que o pessoal fala pra gente, sabe, Sandro, e daí... É, na verdade, são os inscritos que contam, né? A gente só vem fazer a investigação, né? A gente veio pra ver, né? É, exatamente. Isso é verdade. O Der vai falar uma grande verdade, né? A gente vem pra ver, a gente não tá julgando ninguém, né? Nossa, tá quebrado aqui as janelas aqui. tem um espelhinho. Cara, mas, aparentemente, foi só aquele barulho que eu escutei, velho. Tá tranquilo, né? Nada de... Tá tranquilo, né? Né? Que nada foi, tipo, dizer, nossa... É, coisa antiga é, né, Sandro? Essa lua, assim, essa coisa... É, é antigo, cara. Tem ano, né? É antigo mesmo. O que que cês acham pesado? É... Vai fazer aqui um tipo... Eu gosto que eu tenho um barulho em cima. Eu também. E não tem bicho, cara. Sei lá. Ó. Escutaram? Uhum. Que estranho, mano. Ó, César, eu tenho medo, né? Eu nem queria vir. Ó, cara. Ué, antiga essa... Cama, né? Cama, hein, cara? Muito antiga, né, César? Muito. Antiga demais, né, cara? Eu resolvi, mano. E não só a cama, né? Tem muita coisa antiga, hein? Ah, deixa eu ver aqui. Eu não vi que tem aqui. Tá mexendo sua peça. Por que, Odário? Cê tá tão... Tá mexendo sua peça. Tá tão assustado assim, cara? Não, cê fica mexendo sua peça aí. Hã? Tá bom, mas se lasca. Por que se lasca? É, se lasca, cê vai vir. O Odário tá com muito medo, né, Rafa? Pois é. Tá ficando mesmo, hein? Hã? Ele tá com muito medo, ó. Mas por que que ele tá com tanto medo assim? É, por que dois dias ele não sai mais. Ó. Nossa senhora. Ué. Que foi isso, mano? Escutou? Escutei. Pegou na câmera, não? Pegou? Tá gravando? Ué? É, meu Deus do céu. Por Deus do céu. Rafaça o lascal. Parece que mexeu... Fez um barulho lá na caixa d'água, né? Cadê? Lá na caixa no forro. No forro, Sam? Mas não tem forro. Dor. Pô, abandonando essa peça, hein? Vamos fazer o Spirit Box aqui pra nós conversar com ela? Vamos. Né? Vamos. Vamos ver o que tá acontecendo. Então vamo lá, vamo puxar o Spirit Box aí, Dor. Cesar, o Spirit Box então? Sim. Bora? Vamo lá. Então, liga lá, Rafael. Chega mais perto, Dor. Eu não tô muito, ó. Quer ficar ligado lá? Né, né, Paulo. Fica lá de lado. Vamos conversar com o fantasma. Vamo falar com a mulher feiticeira daqui. Com quem falamos aqui no local? Eva. Eva? Eva? Parece que eu vou Eva, né? Eva? É você que era a mulher que morava aqui? Eva? Você que morava nesta casa? Essa também. Acho que dá um pouquinho baixo, né? Parece, não sei lá. Fala pra gente, Eva. Você quer alguma coisa da gente aqui? No local? Tá bom? Isso aí, ó. O que você quer da gente, Eva? Não sei, ela disse. Parece que eu vou sair. Você tá sozinha aqui na casa? Não sei, ela disse. Você tá sozinho aqui na casa? Na casa? Na casa, parece que eu não... Tem mais alguém aqui com você? Entendi. Não, não sei o que, Eva. Não, não estava. Entendi, parece que é isso. É isso, né? Eva, quantos anos você tinha, Eva? Sai. Nossa! Ela falou brava, né? Bem brava. Bem brava. Bem brava. E alto, né? Por que que você quer que a gente saia? Hã? Por quê? Hã? Baixa um pouquinho. Tá assustado, né? Não sei. Sai. Fala de novo. Uhum. Mas por que, Eva, você quer que a gente saia aqui do local? Por quê? Por qual motivo? Por que que você quer que a gente saia daqui? Por quê? Fala pra mim, por quê? Tem alguma coisa que te segura aqui? Ah, mas apropriou. Alguém se apropriou, ela falou, vocês seguraram? Alguém se apropriou. Alguém se apropriou. Hã? É verdade. Vai sim. Vai sim. Quem que se apropriou da tua casa? Conta pra gente. Hã? O seu amigo. Cara, que estranho. Ela falou tipo, o seu amigo, mano. Uhum. Que estranho, velho. É estranho. Nossa, mano. Caralho, cê viu isso, velho? Mano, vamos um pedaço de pau, mano Aonde veio isso, cara? Cara do céu, velho Ó, caiu de cima de algum lugar, mano Cara Ó, tentou acertar, cara, um de nós, cara Você tentou acertar a gente? Por quê? Nossa, cara, por que fazer isso, né, velho? É, agora Não tem a gru Aham Você queria acertar um da equipe? Cuidado, Daniel Eu vou sair daqui Você queria acertar alguém da equipe com essa pedaço de pau? Não, cara, eu vou dar um giro aqui só pra galera Pedaço de pau, cara Falou? Só vou filmar aqui pra mostrar que não tem ninguém, gente Eu tô... Eu errei? Eu tô correndo o risco de levar uma paulada aqui, cara Obrigado, eu tô correndo o risco de levar uma paulada aqui Cara, tá tudo fechado a janela Como é que se pedaço de pau caiu, velho? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lançar Hã? Eu vou lançar daqui Foi você que jogou? Foi Você viu o que ela falou? Opa Cara, ela falou bem assim, foi Você escutou, né, o que ela falou? Fui, cara Joguei Por que você jogou na gente? Por qual motivo? Você tá maluco Por que que você jogou na gente? Você é um espírito ruim? O que ela disse? Eu não entendi Também não entendi Você é um espírito ruim? Sou Sou Escutou o que ela falou? Sou, cara Nossa, mano Nossa, cara Eu tô com uma tosse, velho Por causa dessa poeira aqui do local Quem que ela falou? Oi Igual ela disse oi, né Quem que ela falou? Eu não entendi Também não entendi, cara Que struma Cara Tá voando as coisas aí, cara Tá voando as coisas aí, cara É esse É, é, eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Ó, vamo botar daqui, velho Olha lá, cara Sando Caiu perto da chaleza Você tá maluco, Sando? Mano Vocês querem continuar aqui? Não, vambora, mano Você tá louco? Ela tá derrubando o fogo Olha, meu senhor Tá vendo? Ô, pessoal Vamos matar aqui, ó Por que que você tá jogando na gente? Não fizemos Não fizemos nada pra você? Cara do céu, mano Ô, pessoal Não existe uma vinha ali O quê? Não existem? Não existem? Caiu, mano Não foi Não foi esse dentalmente, né Você jogou nuco? Cai de verdade, cara Jogou, meu Tá tentando machucar a gente Tá tentando machucar mesmo, cara Mano Por que que você tá atacando a gente? Você escutou? Sim Ela tá confirmando Por que? Mano Cara, eu não sei Mas vamos conseguir ficar muito tempo aqui, ó Nelder Ô, ó, ó Bezado Vamos vazar aqui Na verdade, Zé? Hã? Vamos embora aqui, mano Cara, tá começando a cair Deixa eu jogar, mano Ela falou Nossa, mano Cê é doido, mano Nossa, cara Mexeu Mexeu com aquela madeira lá, velho Mexeu Cês escutaram? Aham Escutou, velho Nossa, não vai cê lasgar, ó Mexeu, cara Vai, cara Ela vai jogar com uma coisa Não vai, velho Vai jogar, mano Vamos embora, isso Hã? Vamos embora aqui, mano Cara do céu Cê é doido Cê é doido, cara Mano, deixa eu tirar o pior, cara Ó, ó, cê tá escutando? Escutei mesmo Ah, cê lasca, homem Não, não, cara Isso aí não é doido, não é minha poupa Não é normal, mesmo Viu? Vamos sair daqui Ó, 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 tá caminhando, assim Eu tô louco, tudo certo Cara, mas a gente cê cai Mano, não, não Mas não tem, exame Como é que vai jogar? É daqui, de cima, aqui Não, não tem como Parece que não tem Não é, cara Aqui, ó Aqui, ó Gente, ó Os dois pés com o pau Que foi Caiu aqui, ó Não te veio nisso, cara Não tem, né, mano Não tem o que dizer, cara Tá vendo aí Vai, compara a despesa Ai, caiu, cara Meu Deus do céu, cara Você viu que caiu mais ou menos De pau, velho Vamos sair daqui, velho Meu Deus do céu Nossa senhora, cara Meu Deus do céu, velho Nossa, mano Virou aqui, cara Sai daqui, velho Sai, louco Sai, louco, daqui, cara Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Ai, ai Ai Ação Ai Acai aqui, cara Escutou o estouro, velho Vai tomar no teu zonho, cara Você tá louco, velho Como que isso é possível, senhor? Você tá maluco? Cara, essa casa tem um demônio aí dentro, velho Gente, eu nunca mais me peço Eu não vou voltar mais aqui, cara Você é louco, cara Isso é possível, mano Meu Deus, cara Querem ficar aqui? Não, não Vambora, velho Vamos encerrar essa viagem, senhor Gente, desculpa, cara Mas não dá Essa casa... Olha, velho Olha, mano Tá ventando agora, ó Tem duas armas Olha, começou do meio Tem duas armas? Que negócio esquisito Ó Uma moça, cara Lá dentro da casa, mano Escutou? Mans... てma Nра E S馨 E E C C E E E E E O que é isso? A CIDADE NO BRASIL